Vários cartão, nenhum deles no nome dos menores Números onde eles tão, otários na mão Foram duas linhas, eu cava e só corto Tá de brincadeira, tu é interesseira e ainda nasceu com dinheiro? Não sei se tu acha que engana o moleque falando que eu sou o primeiro A última vez a gente foi vice e fiquei na mágoa, mano Ainda bem que eu tô aí Satisfação, família, fica aí pra arrumar comigo Tá arrumando muito, fiado, tô pra fuder Satisfação, meu fistale, não se acanha Não tem um perdedor, pois é o hip hop que ganha Vencer uma batalha fora do estado é um orgulho Pelo sentido, pelas frases e pelos barulhos Várias vezes a gente perde fora do estado Às vezes é mal frase ou mal colocado, mal interpretado Às vezes pessoas não entendem Mas o importante é o sonho não se rende Eu acredito que nosso sonho não é vendido Talvez comprado, talvez investido Tô revestido com a vontade de rimar Não perco a linha, é um sonho, tá ganhando uma batalha na rocinha Eu nunca nem pensei que eu ia andar de avião Hoje eu faço freestyle, faço rima e construção Tenho vários irmãos e eu me sinto feliz Hoje fora do estado, amanhã fora do país Batalhar contigo sempre foi uma satisfação Puti puti me seguir, entrega informação Eu sei que na batalha oito é sujeito homem Mas eu tenho que o meu teu pé Porque eu tô cheio de fome É nós irmãos É uma oligua, tá bom? 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 Obrigado.